Música Oi gente, aqui é Dani Siller para mais um vídeo do canal O vídeo de hoje é para as pessoas que gostam de um resultado rápido, sem muito trabalho Eu gosto de resultado fácil gente Mentira, quem me conhece sabe que eu treino de segunda a segunda Então, não Eu sei que a academia é chato, que ninguém gosta de ir Eu já vejo como um hábito, que nem escovar o dente Todas as pessoas querem aquele abdômen tanquinho, trincado, lindo Só que até você encontrar ele debaixo da sua barriga Você tem que ralar muito E como meu nome é Solução e não Problema Eu vim aqui mostrar para vocês como conseguir o six pack de vocês O abdômen tanquinho em menos de 3 minutos Não é mentira Tudo que você vai precisar é bronzer, base, pincéis e tons diferentes de base Espero que vocês gostem Então, vamos lá Tchau 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 Viu, gente, como é fácil você conseguir seu abdômen tanquinho? Se vocês tiverem bases cremosas, vocês podem conseguir resultados muito melhores. É um jeito bem legal de você impressionar as pessoas com seu abdômen, só não deixe que elas toquem. Então é isso, gente. Bons abdominais pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!